Olá, galerinha do channel! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos em mais uma quarta-feira para trazer mais uma síndrome ou transtorno de filmes e séries e hoje nós vamos falar sobre o Alzheimer, que foi muito bem retratado no filme Viver Duas Vezes. Se você quiser saber como essa doença funciona, o que ocorre no cérebro, os sintomas, os tipos, fique aqui comigo até o final, que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, você já sabe, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais como síndrome ou transtorno de filmes e séries. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo e me segue lá pelo Instagram, arrobaemmente.psych. A gente só quer deixar um detalhe aqui bem rápido pra vocês, que eu não gravei vídeo na semana passada, na quarta, porque tava uma loucura, era semana de provas de entrega de trabalho e tal e tal, mas agora, essa semana, já estou de férias, então eu até pretendo trazer mais outros vídeos enquanto eu estou de férias aqui pra aproveitar esse período que eu vou ter mais um tempo livre. Então se você tiver alguma ideia, algum quadro de vídeo, deixa aqui embaixo que eu vou ver e quem sabe eu posso trazer aqui um quadro especial mais um dia na semana também. Então gente, bora parar de enrolação e vamos direto ao assunto. O filme Viver Duas Vezes, gente, é um filme excelente e muitas pessoas até disseram que ele foi o melhor do ano na época em que ele lançou, porque ele é um filme que ele é engraçado, ele é comovente, é um filme lindo, de aprendizado. Então o final do filme que eu juro que eu não vou contar pra vocês, apesar de que eu tô com muita vontade de contar, porque é um final assim que... Eu não conseguia parar de falar, meu Deus, que filme perfeito, meu Deus, que filme perfeito, porque é lindo, é uma história linda e ela retrata muito bem esse ciclo da vida e como funciona a mente de pessoas que possuem Alzheimer. Então você vai vendo aos poucos a vida do personagem saindo dele mesmo e ele começa a ter dificuldades em coisas que anteriormente eram muito fáceis pra ele. O homem que era extremamente inteligente, era extremamente intelectual, aos poucos não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia. Então por que que isso acontece? Por que de repente as pessoas começam a esquecer? Por que de repente acontecem todas essas coisas? Vamos começar a explicar como funciona o Alzheimer. Então vamos lá para a origem do Alzheimer. Ele foi descoberto pelo doutor Alois Alzheimer, daí que se origina o nome, e ele era um médico psiquiatra e também neuropatologista. Ele teve um paciente que tinha por volta de 51 anos de idade, que essa paciente começou a apresentar os sintomas do Alzheimer, que hoje a maioria das pessoas conhecem. Ela começou a se esquecer de muitas coisas e a também entrar em uma fissura que o seu marido tinha um amante, inclusive ela deu alguns surtos durante a vida, e até ela chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica. E com o decorrer que ela estava nesse internamento, nessa clínica psiquiátrica, o seu quadro começou a piorar bastante e ela faleceu poucos meses depois. Quando essa mulher faleceu, o doutor Alois Alzheimer, ele pegou o cérebro dela, foi encaminhado para ele, na verdade, para que seja estudado. Então ele encontrou ali algumas anormalidades que não era comum ter mesmo após o processo de envelhecimento. Porque eu acredito que vocês sabem que o processo do envelhecimento é normal. Nós temos algumas alterações no nosso cérebro, como a diminuição dos neurônios, a diminuição da massa cinzenta, algumas coisas que vai dificultando ali o raciocínio e o processamento de informações, como até as sinapses. E as sinapses são quando dois ou mais neurônios, eles interagem entre si, eles conversam entre si, que isso faz com que a pessoa tenha um processamento de informação. Então realmente no envelhecimento ele tem uma baixa disso e é normal. Porém, quando a pessoa possui a doença de Alzheimer, não é como o processo de envelhecimento normal. O cérebro, ele se degrada muito, então ele notou essas particularidades que até então nunca ninguém havia notado. Então gente, basicamente o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, que ela vai degenerando diversas áreas do cérebro. Eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês verem a diferença. É de um cérebro normal para quem possui Alzheimer, e até uma pessoa que não é estudada, que não conhece muito a neuroanatomia humana, você vai notar que existe uma grande diferença. Tem ali diminuição na massa cinzenta, que a massa cinzenta é a capacidade que nós temos é de ter mais informações, de absorver mais informações. E há também, gente, uma mudança significativa no lobo frontal do cérebro. Ali no lobo frontal é onde há o processamento de pensamento, onde nós fazemos os nossos planejamentos, até para as nossas necessidades básicas do dia a dia. Então você nota que esse já é um sintoma muito aparente de quem possui Alzheimer, que não tem mais facilidade, ou não raciocina de forma alguma. É por isso que é muito importante quando você convive com alguém com Alzheimer, você não tentar raciocinar com essa pessoa. Ou seja, aquela pessoa está falando que tal coisa é tal coisa, porque na mente dela, ela acredita que é assim. Aí de repente você começa a mostrar todas as formas plausíveis, todas as formas lógicas que aquilo que ela está falando não é aquilo e que é outra coisa. Aquilo só vai deixar a mente da pessoa mais confusa, porque ela não tem mais essa capacidade de raciocinar. No filme você vai notar que existem alguns momentos em que a personagem tenta fazer com que o pai dela reconheça quem ela é, reconheça quem a filha dela é. E você nota que ele fica em uma angústia profunda, e às vezes ele até tem alguns surtos, porque ele não consegue entender aquilo que ela está falando. Por mais que para a gente pareça muito claro, por mais que para a gente pareça muito lógico, é importante entender que pessoas com Alzheimer perderam essa capacidade de fazer um raciocínio lógico. Além do lobo frontal, o lobo parietal, ele também é afetado, como eu falei, ele afeta o cérebro basicamente por inteiro. É responsável pela interpretação da linguagem e pelo processamento das nossas sensações. Então para você ver como realmente áreas importantes do cérebro, que reflete diretamente em como nós temos uma qualidade de vida, é afetado, infelizmente, nas pessoas que possuem essa doença. E porque a gente, a pessoa, começa também a perder a memória, que é uma característica mais importante, acredito que as pessoas mais reconhecem que acontece, é porque afeta também o hipocampo, que é justamente a área do nosso cérebro, responsável pela nossa memória. Então memórias, principalmente de curto prazo, a pessoa pode começar a se esquecer, e memórias mais antigas começam a vir à tona. No filme, você vai notar que a aventura dele ali gira em torno dele encontrar um amor antigo, na época que ele teve, em que era adolescente. E como decorrer que o filme vai passando, ele começa a se esquecer de coisas simples, de coisas que foram de curto prazo. Aquilo começa a faltar na mente dele, mas ele consegue se lembrar de coisas que passaram há muito tempo. Como, por exemplo, esse personagem, ele era um professor universitário de matemática. Então tem uma cena em que ele começa a dar aula, tanto para a filha dele, como para a neta dele, é como se ele estivesse em uma sala de aula. E, a primeiro momento, a filha dele tenta fazer com que ele pare de fazer aquilo, mas a neta começa a dizer, não, vamos, está tudo bem, vamos deixar ele falar. Porque ele realmente, ele não iria entender, como eu já falei pra vocês, se ela insistisse que ele não estava em uma sala de aula. Então elas entraram naquele mundo de imaginação dele, e na mente dele ele estava ali dando uma aula, e se lembrando de coisas que já passaram há muito tempo. Gente, uma das coisas mais curiosas é se pensar o porquê que o Alzheimer acontece. A nossa ciência, basicamente, nós podemos considerar que ela é muito avançada em diversos campos, porém, ainda há uma dúvida enorme no campo da ciência sobre qual é a causa do Alzheimer, porque realmente não se sabe ao certo, ou porque surge em determinadas pessoas e o porquê não surge em outras pessoas. Acredita-se também que há um fator muito ligado à doença de Alzheimer, que seria a causa genética. Ou seja, se você tem alguém na família que possui Alzheimer, você poderá ter mais probabilidade para desenvolver essa doença. E também a gente tem alguns fatores que é levantado, que ajudam a desenvolver essa doença. Mas como eu falei, tem esse fator genético que acredita-se que ele está interligado. Então talvez a pessoa tenha uma predisposição para desenvolver o Alzheimer devido à genética, e que com algumas práticas da vida dela no decorrer do dia, ele desencadeia que ela realmente desenvolva. E como também pode acontecer que a predisposição pode não desencadear, e a pessoa não ter Alzheimer enquanto ela for avançando a idade. Existe também uma teoria que é muito importante, é pessoas que não possuem escolaridade alguma, elas têm mais facilidade para desenvolver essa doença. E o motivo disso é porque quando nós somos submetidos a atividades complexas, o nosso cérebro precisa trabalhar mais, precisa se desenvolver mais, para que todas essas informações sejam captadas corretamente. Então quando a pessoa não é submetida a essas atividades complexas, então o cérebro não é acostumado a trabalhar desta maneira, então ele pode ser mais fácil de se degenerar. Então coisas que os médicos recomendam é que sempre você esteja com a mente ativa, estudando, fazendo jogos de aritmética, de lógica. Não fumar também é muito importante. Mas alguns detalhes é que às vezes acontece que a pessoa tem um estilo de vida exemplar, é muito estudiosa, tem toda a alimentação certinha, segue todas as regras corretamente, porém mesmo assim ela vai desenvolver o Alzheimer. Então não é um fator assim que seja determinante. Se você fizer determinada coisa, o Alzheimer nunca surgirá na sua vida. Isso realmente não tem como evitar. Mas, porém, existem alguns fatores que podem diminuir as chances de tal pessoa desenvolver. Agora, gente, o Alzheimer existe quatro estágios. E uma coisa que eu já vou contar pra vocês que é muito importante se saber, porque quando a pessoa é diagnosticada com Alzheimer, infelizmente não tem como voltar atrás e retroceder nesses estágios. A pessoa necessariamente vai desencadear por esses estágios. Então mesmo que o diagnóstico seja precoce, não tem um tratamento efetivo que vai fazer com que a pessoa não vá para os outros estágios. Primeiramente tem o estágio 1, que é quando a pessoa começa a ter pequenas alterações na memória, alterações também espaciais, ou seja, ela não sabe em que lugar que ela está, ela não lembra como voltar para casa. Gente, uma coisa que é muito interessante é que nesse filme ele mostra os estágios da pessoa e é uma forma que você vê claramente o que está acontecendo. Primeiramente o personagem, ele se esquece como ele vai para casa, ele tem algumas mudanças ali na personalidade dele, de coisas que ele costumava fazer e ele de repente não faz mais. Então as pessoas em volta dele começam a estranhar isso, apesar dele não perceber que há ali um problema. No estágio 2, a pessoa começa a ter dificuldade para falar. Ela pode ter inquietação, insônia também. E ela também vai ter dificuldade na coordenação motora e para realizar tarefas simples. O terceiro estágio é um grau mais avançado, que a pessoa pode ter incontinência urinária e fecal também. Ela vai ter muita dificuldade de coordenação motora, de realizar as tarefas do dia a dia. A pessoa pode ter também até dificuldade para comer. E o estágio 4 é quando a pessoa já se encontra em um leito, que ela tem dor até para fazer a declutição e que ela tem também incontinência de forma severa e ela basicamente não consegue mais processar nenhuma informação que está acontecendo ali na sua volta. E gente, para fazer o diagnóstico do Alzheimer, o Alzheimer claramente precisa passar por um médico responsável da área que ele pode solicitar também uma ressonância cerebral para encontrar ali algumas alterações no cérebro. Também vai ter o exame da parte clínica, que a pessoa vai começar a conversar para ver se há algum esquecimento, se há alguns sintomas desses que eu já citei para vocês, que é para que seja realizado o diagnóstico. A princípio, a partir de quando a pessoa é diagnosticada, entra todo um tratamento com diversos profissionais. Apesar de ter esse tratamento, como eu falei para vocês, não existe cura, mas é para simplesmente fazer com que a pessoa tenha o máximo de qualidade possível, que seja possível ela ter em relação à sua condição. É muito importante também que a pessoa tenha terapia ocupacional, porque nisso ela pode ajudar com as situações do dia a dia que fica muito confuso para ela. Então é muito importante que tenha esse acompanhamento também com o terapeuta. E outra coisa também que é muito importante ressaltar é que para ter um diagnóstico com 100% de certeza que a pessoa tinha Alzheimer é somente na necrópsia, ou seja, após a pessoa morrer, em que você tem o cérebro em mãos, que pode analisar todas as situações que estão ocorrendo ali naquele cérebro para verificar se essa pessoa realmente possuiu Alzheimer ou não. Apesar de, como eu falei para vocês, os sintomas de quem tem Alzheimer são muito parecidos e também tem como ter imagens cerebrais devido à ressonância magnética, porém, realmente, o diagnóstico mais preciso, com 100% de certeza, seria apenas na necrópsia. Gente, eu só quero ressaltar aqui para vocês mais alguns detalhes. Se você convive com alguma pessoa com Alzheimer, como que é essa situação, coisas que talvez podem te ajudar. Uma coisa que é muito importante, muito, 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 muito importante, eu digo que é o mais importante para se ter quando você convive com alguém com Alzheimer, é ter paciência. Porque aquela pessoa pode repetir as coisas um milhão de vezes, ela pode dizer que aquilo é, quando na verdade aquilo não é. Aquela pessoa pode se embaraçar nas atividades simples do dia a dia. Aquela pessoa pode ficar irritada facilmente, então é muito importante que a pessoa tenha uma extrema paciência para saber lidar com essas questões. A questão da irritabilidade dela é justamente porque a mente dela está muito confusa naquele momento. Quando há muitas informações para ser processada, ela não vai conseguir processar, e aquilo vai causar uma confusão tão grande que ela começa a ter também alguns surtos devido a isso. Uma coisa que é muito importante é ter o menos de processamento de informações possíveis, como por exemplo, uma casa simples, sem muitos materiais de limpeza, sem muitos detalhes. Até, por exemplo, também ter um controle de televisão que tenha muitos botões. Aquilo é muita informação para a pessoa processar. Então é muito importante que quanto mais simplicidade você consiga inserir no curtidinho daquela pessoa, melhor. Então é muito importante que aquela pessoa tenha uma rotina estabelecida, certinho, para que a mente dela evite ficar confusa. É claro que tem algumas situações que não tem como evitar e vai dar paciência de saber lidar com aquela situação. Outra coisa também que é importante ressaltar é que pessoas com Alzheimer podem ter dificuldade para tomar banho, elas podem não querer tomar banho. Então, se você forçar naquele momento, ela pode ficar com raiva, ela pode surtar, ela pode ficar triste, pode ficar muito confusa. Então é muito importante que você não obrigue ela a tomar banho. Você pode fazer naquele momento que o vovô ou a vovó vá fazer outra atividade que ele gosta. Então depois você fala para ele, por exemplo, ah, nós temos que ir à missa hoje, então é importante tomar banho. Ou seja, você inclui uma atividade que aquela pessoa gosta de fazer. E agora o fator principal não é mais tomar banho, e sim ir à missa. Então ela vai querer ficar cheirosa, ficar cheiroso para ir à missa. Então você pode incluir essas coisas para não obrigar a fazer coisas com que ela não queira. Outra coisa também que é muito importante é você não ficar dizendo o que aquela pessoa está falando ou lembrando é irreal e que agora está em outro momento. Porque ela não consegue processar aquelas informações, então quando você ficar questionando que dia é hoje, que ano é hoje, ela vai ficar constrangida e ela vai querer evitar momentos sociais, porque ela não vai lembrar das coisas, ela vai ficar confusa. Então para evitar esse constrangimento, a pessoa pode preferir se afastar. E agora também outra coisa que eu quero falar para o cuidador, para a cuidadora de alguém que possui Alzheimer é que realmente é muito importante que você delay funções e que não fique 100% do seu tempo integrado naquilo. Porque pode ser uma pessoa que você ama muito, que você está dando o seu melhor. Isso de forma alguma, eu quero tirar mais uma coisa que é importante. É porque também há as suas necessidades básicas que devem ser tratadas. E você pode desenvolver, por exemplo, até a síndrome de Barnout por estar submetida a um estresse constante. Porque um cuidado para uma pessoa que tem Alzheimer é 100% do tempo. Então é muito importante que em determinados dias, que em determinados momentos, pessoas que cuidam de alguém com Alzheimer tenham um tempo para se, tenham um tempo para focar nas suas coisas também. Então, se você tiver mais irmãos, é importante que os irmãos reservem entre si. Até em uma clínica também especializada, não é maldade deixar uma pessoa em uma clínica especializada, desde que você vá frequentá-lo, desde que você vá visitá-lo com frequência e demonstre o seu amor mesmo assim. Então, é muito importante que uma pessoa é que tenha Alzheimer também, receba muito amor, receba paciência, carinho e atenção. Então, cuide muito bem desse vovôzinho ou dessa vovózinha que está perto de você, que talvez possua Alzheimer, com muito amor, carinho e paciência. Então é isso, gente. Hoje nós falamos sobre o Alzheimer. Deixa aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se você tem alguma experiência também que queira relatar. É só deixar aqui. Se você tem alguma dica sobre um síndrome ou transtorno que você vê em alguns filmes e séries e quer é que eu traga em um próximo vídeo, é só deixar aqui embaixo também. Eu te agradeço por terem assistido até o final. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu, valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.